Olá gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Vou iniciar um vídeo pra vocês que vocês adoram, que é vídeo de faxina, tá? Eu espero muito que vocês gostem Mas a gente começar o vídeo, eu vou avisar pra vocês que esse vídeo vai ser colado com o canal Casinha da Isa, tá? Vou deixar aqui pra vocês na descrição também, tá? Então depois que você acabar de assistir meu vídeo, já acorda no canal dela que também vai ter vídeo de faxina pra vocês, tá bom? E é isso, vamos pro vídeo Pra querer dar umas atualizações, ó Colocamos o rejeito do forro Pra quem lembra, só tinha só a metade do forro aqui na cozinha Por causa do problema que tinha na caixa Mas já resolvemos, então, o forro já tá colocado, graças a Deus E colocamos também a nossa mesa A mesa aqui no canto Acho que eu já mostrei pra vocês no último vlog Mas eu vou dar uma limpadinha nela Que ela tá bem suja, ó Depois que eu tirei, cheguei da casa da minha sogra Não fiz nada, ó Então vou passar um paninho aqui com coisinha aqui Tem uma blusa Nem é blusa, é blusa É uma blusa dela aqui E, gente, ó Minha mesa tem três cadeiras agora Por conta que na outra casa, como eu falei com vocês no último vídeo É, chovia no canto da parede Então eu perdi uma cadeira Porque ela inchou toda Então quebrou o pé Não tinha como salvar Então eu fiquei só com três meses Três meses, três cadeiras E ficou assim É bom também, só tem três pessoas aqui nessa casa Então também não faz pra fazer falta não, né E se der mais pra frente, a gente compra outra Mas não é nossa prioridade agora, né E agora vindo pra cá, tem essa bagunça da sala, ó Roupa aqui Roupa não, isso aqui é um paninho que eu botava na mesa Mas tem tudo bagunçado aqui assim, ó Tava pior de meia cedo Posso garantir pra vocês, ó Tá assim O quarto da Eloá está organizado Não vou mostrar pra ela não Porque ela acha que tá de calcinha, né Mas ela tá organizada Organizei tudo aqui, ó Agora a roupa dela ficou assim Tá com as portas meia torta As roupas saindo pra gaveta ali Mas ficou assim, tá, gente, ó Ficou assim Depois eu fecho direitinho ali E o Eloá tá ali Dá um oizinho Fala, oi Oi, meninas Oi Você não tava dormindo? Querendo dormir? E, ó O quarto aqui da Eloá, ó Tem tela, tá? Porque como é em cima Tem tela pra não correr o risco Dela querer subir em algum lugar E cair lá embaixo A gente tá assim, ó Cara de pau aqui Não arrumou a cama Então vou arrumar agora E aí Tchau. 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 Pisei aqui na cozinha, ó, tudo arrumadinho. Tá só um, aquele negocinho ali, mas eu vou guardar. Mas tirando isso, não é tão fora do comum. Agora eu vou passar um paninho com esse produto aqui que eu uso bastante, que é o caso Perfume. Eu usava muito o do verde, só que depois que eu descobri no cheirinho desse roxinho aqui, me apaixonei. Então ele é de o que? Sensualidade Não fala Deve ser de flores, sei lá, não sei E agora eu vou passar um paninho com ele aqui E eu vou finalizar aqui a faixinha Agora eu finalizei aqui a faixinha por aqui pela casa Uma faixinha bem basiquinha mesmo E vou mostrar pra vocês agora o resultado da faixinha Como é que ficou Arrumei aqui a cozinha Botei uma toalha de mesa nova Limpei o fogão Passei um coisinha aqui no chão Aqui no corredor também a mesma coisa Ó, vindo pra cá Eu não passei pano guarda lá Porque tá cheio de maçã pelo chão Não teria que tirar, não sei o que Então não fiz nada disso Limpei aqui, também limpei a mesa Também quero botar um jarro aqui Vou botar agora Esse jarro aqui, tá cheio de barulho dentro E vou botar aqui na mesa Pra dar um charmezinho E eu pretendo mais pra frente laquear essa mesa É, deixar ela com vidro meio branco E aqui também ficou assim, ó Tudo arrumadinho Tudo no lugar Semana que vem eu pretendo também tirar essa cortina pra lavar também Porque ela tá bem cardidinha aqui pelos cantos, ó Não sei se estou conseguindo ver Então vou tirar ela pra lavar E foi esse o resultado da faxina Esse foi o vídeo, gente Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Não esquece lá no canal da casinha da Isa, tá? Que também vai ter um vídeo de faxina colado comigo Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês E é isso Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau